No dia 18 de outubro é comemorado o dia do médico e essa data foi escolhida em referência ao dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina. A medicina sem dúvidas é uma das áreas de conhecimento que exige maior comprometimento e responsabilidade por parte do profissional. Existe uma dificuldade muito grande porque eu costumo dizer o seguinte, medicina não é profissão, medicina é estilo de vida. Então nós precisamos estar bem antenados com a própria família e que a família realmente acompanhe o nosso dia a dia, que participe do nosso dia a dia, sabendo que parte do que a gente tem de tempo a gente doa a nossa profissão e aos nossos pacientes. É uma verdadeira missão que nós temos. Além da beleza e da responsabilidade, a medicina também tem muitos desafios. O principal desafio que passa hoje pelo médico é primeiro ele ter consciência de que ele é um prestador de serviço como outro qualquer. Segundo, ele tem que estar engajado na equipe, na equipe multidisciplinar, uma peça importante, mas não é a única. Ele só consegue trabalhar e ser efetivo na sua profissão quando ele trabalha em equipe. E o terceiro, para que você possa realmente ter sucesso não só na medicina, mas em qualquer carreira, é você horizontalizar a relação, estar próximo ao seu paciente, próximo ao seu familiar e próximo aos seus pares e, acima de tudo, estender a mão no que é realmente necessário. Teve sensibilidade, acolheu bem, horizontalizou certa relação, você consegue desempenhar com sucesso e dedicação, é claro, estudo, dedicação, você consegue desempenhar qualquer atividade que você se proponha com sucesso. E a medicina não foge à regra. Estar próximo e oferecer conforto faz parte de uma boa relação de confiança entre o médico e o paciente. É uma profissão muito importante, né, porque lidar com vida não é muito fácil. E lidar com vida e conseguir aconselhar a sua vida é muito mais difícil ainda, entendeu? Precisa ser mais valorizado, né, pelo fato de se disponibilizar para estar ajudando, né, porque quando a gente sente alguma coisa são eles que vão lá e ajudam a gente para, se estiver doente, passam remédio, for fazer alguma cirurgia, eles que são os principais dos principais, né, que eles salvam vidas. É fundamental, né, para nossas vidas, para o cotidiano, para ajudar o próximo. E eu desejo um feliz dia a todos os médicos.